Olá pessoal, estamos na nossa live número 10 dos exercícios do Nihongo no Ryokushiken N5, baseados no meu curso japonês passo a passo 1. Se vocês estiverem me ouvindo, coloquem nos comentários. Deixa eu só verificar aqui. Coloquem nos comentários se vocês estiverem me ouvindo, se estiver tudo certo. Estamos já na nossa live número 10. Se vocês perderam as lives anteriores, elas estão gravadas no Facebook, estão gravadas também no YouTube, então não percam, não deixem de assistir, porque são lives muito importantes, principalmente para quem estiver estudando para os testes de proficiência. São exercícios de teste de proficiência baseados no meu curso japonês passo a passo. Hoje nós vamos fazer novamente o conteúdo da aula 5. Então você que está no meu curso japonês passo a passo e estiver estudando já, vejam a aula 5, depois façam esses exercícios aqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer até melhor. São exercícios extras que não tem exatamente dentro do curso. Logicamente que dentro do curso tem muito mais exercícios, é muito mais completo. Eu ensino tudo direitinho, as partículas, como conjugar os verbos, como estruturar frases, fazemos exercícios de tradução. E esses exercícios que eu tenho trazido aqui são exercícios extras para complementar o meu curso e também ajudar outras pessoas que, mesmo que não estejam no curso, também consigam estudar. São lives de cerca de 15 a 20 minutinhos, mais ou menos. Então são lives curtas, mas que são eficazes, são eficientes. Deixa eu só verificar aqui se vocês estão ouvindo. Acho que já está tudo certo. Está tudo bem, né? Deixa eu só ver aqui também, porque tem gente que fala Ai, eu não vi que você estava online. Eu queria ter entrado também quando você estava, mesmo na hora. Apesar da live ficar gravada, muita gente gosta de conversar comigo também durante as lives. Então por isso que eu coloco, eu marco para vocês verem, porque geralmente o Facebook não avisa as pessoas. Por isso, vamos lá. Deixa eu colocar aqui então o meu slide. Hoje nós vamos ver... Deixa eu ver se vocês estão vendo o meu slide. Hoje nós vamos ver um pouquinho de Choukai, que é o áudio, né? Interpretação de áudio. Goi, que são vocabulários. E Modi, ok? Que são caracteres, ok? Então na lição, a partir da aula, da lição 4 do meu curso, vocês já começam a aprender Kandi. Então da aula 1, a aula da lição 1, a lição 3, vocês têm escrito em Noma de, é mais o Hiragana e Katakana. Mas a partir da lição 4, já é obrigatório saber Hiragana e Katakana, né? E também começamos a aprender Kandis, né? Então por isso que eu também trago nessas lives para vocês praticarem um pouquinho mais, ok? Vamos fazer agora de início o áudio, né? Que temos aqui. Deixa eu só verificar uma coisa novamente. Eu sempre esqueço, mas eu vou ver se não está indo... Não, é só com um clique mesmo. Porque às vezes ele vai sem eu clicar e vocês acabam vendo a resposta antes da hora. Temos ali, ó. Mondaiti, né? Mondaiti, mondai significa questão. Então, questão número 1. Mondai 1,では, hajimeに, shitsumonを聞いてください. Então, na questão número 1, primeiro, ouça a pergunta. Shitsumon significa pergunta. それから,話を聞いて. E depois, né? Ouça a conversação. E escolha, né? Dentro do 1 ao 4, né? Que está no... Yoshi significa papel. Então, no papel das questões, mondai, né? A melhor opção. Geralmente, esse daqui, né? Foi retirado mesmo... Essa introdução foi retirada mesmo do teste de proficiência. Então, você que vai fazer o teste de proficiência em julho, né? É importante saber o que que, né? A questão em si está pedindo. Então, nessa primeira questão, primeiro vocês vão ouvir a pergunta, ok? E depois, vão ouvir a conversação e depois escolher, né? De 1 ao 4, ali, qual que é a melhor resposta, né? Por exemplo, ali, se nós formos ver, 1 está escrito suíço. O 2, kankoku. O 3, chugoku. E o 4, igirisu, ok? Então, nós temos aqui do 1 ao 4 como opção. E agora, eu vou ler a conversação em si, ok? Na hora, ali, do teste de proficiência, vocês não vão ter essa lenga-lenga que eu faço com vocês, né? De explicação. Vão ser já na hora, já tem... vai passar, assim, ó. Eles vão ler rapidamente e já logo a seguir vai vir. Eles vão falar assim, ó. Então,問題 1. 問題 1. 問題 1では,初めに質問を聞いてください. それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください. では、始めます. Vou começar. Conversação entre duas pessoas. 初めまして, Suuです. O名前は何ですか? 初めまして, Saraです. よろしくお願いします. Saraさん, o国はどちらですか? Iguiisuです. Suuさんは? 私は中国から来ました. Pergunta. Saraさんのお国はどちらですか? No teste de proficiência, a pergunta e a conversa ser feita só uma vez. Mas aqui eu vou fazer de novo pra vocês pegarem. Vamos ver novamente, ok? Então, de novo. Saraさんのお国はどちらですか? 初めまして, Suuです. O名前は何ですか? 初めまして, Saraです. よろしくお願いします. Saraさん, o国はどちらですか? Iguiisuです. Suuさんは? 私は中国から来ました. Saraさんのお国はどちらですか? Então, vamos lá. Qual que foi a pergunta? Olha, Saraさんのお国はどちらですか? Saraさんのお国, lembra que nós aprendemos, né? お国はどちらですか? お国はどちらですか? わんさん、こんばんは. Está no Japão? 日本のどこですか? de onde do Japão? Me conta aí nos comentários. Então,お国 é o país. Então, qual que é o país da Saraさん? Então, na conversação ali, eu já vou colocar a resposta, ok? Que é, Iguiisu, né? Mas eu vou mostrar pra vocês qual que foi a conversação. Olha, Saraさんのお国はどちらですか? Já serve de interpretação, ok? Qual que é o país da Saraさん? Então, no teste de proficência, vai vir primeiro a pergunta, né? A conversação e depois novamente a pergunta. Ou seja, quando vocês estiverem lá no teste de proficência, façam o esforço de entender essa primeira pergunta, ok? Logicamente, vem depois novamente a pergunta. Mas se vocês no início já pegarem o que que eles querem, vocês já, quando eles estiverem conversando, vocês já vão já diretamente no que que vocês precisam. Porque muitas das vezes, eles acabam falando, por exemplo, perguntam quantos anos tem? Mas eles falam onde mora, né? Quantas pessoas são da família, falam sobre trabalho, falam várias coisas pra confundir vocês e tirarem o foco. Mas o foco aqui é o kuni, Saraさん no da Sara. O kuni wa doちら desu ka? Qual que é o país da Sara? Então, a Suu-san, né? Diz, ó, hajimemashite Suu desu. Muito prazer, eu sou a Suu. O namae wa nandesuka? Qual é o seu nome? E aí a Sara perguntou, ó, a Sara respondeu, hajimemashite Sara desu. Yoroshiku onegaishimasu. E a Suu-san perguntou, ó, Sara-san, o kuni wa doちら desu ka? Já está aqui a resposta. Então, aí, ó, igirisu desu. Ouviu? Então, anota, ó, igirisu. Então, é Inglaterra, igirisu é Inglaterra. E ela pergunta, Suu-san wa? E a Suu-san wa? Watashi wa chūgoku kara kimashita. Eu vim da China. Né? Mas nós não queremos saber da Suu-san. Nós queremos saber da Sara-san. Por isso, fiquem isso na cabeça. Né? Então, ó, novamente a pergunta. Sara-san no okuni wa doちら desu ka? Qual que é o país da Sara-san? Então, no caso aqui, né? A resposta, igirisu. Konbamwa, Tiago-san. Ah, o soku-san, né? Daí, Jô-vides. Não tem problema. Mas nós fizemos isso de forma a... Né? Eu falei só e vocês ainda não tinham visto, né? Isso escrito. No teste de proficiência, também, vocês não vão ter nada escrito. Vocês... É o teste de áudio, né? Então, por isso, é treino. É prática. Sempre que vocês praticarem, quanto mais vocês ouvirem, mais vocês vão conseguir. Uma das dificuldades, né? Dos meus alunos é o áudio, né? Principalmente quem não está no Japão. Quem está no Japão é mais fácil, porque está ouvindo ali, né? Mesmo que não seja diretamente, mas está sempre ouvindo alguém, né? Na loja, conversando, dentro do trabalho. É mais fácil. Mas eu tenho muitos alunos agora também em Portugal, né? De outros países também, que acabam não tendo, né? Muito contato assim. E o que que eu falo? Pra ajudar a ouvir música. Por isso que outro dia eu coloquei, né? Te criei coragem. Coloquei um trechinho ali de uma música da Otada Kikaru. Mas quanto mais vocês ouvirem música, né? Virem também novela, né? Dorama, anime. Eu sei que é difícil, mas acostumar o ouvido, melhor. Teste de proficiência, também. Eu tenho feito todas as semanas, segundas e quartas. Quem não está aproveitando? Olha, desculpa. Não está aproveitando, porque não quer. Porque, na verdade, aqui está tudo gratuito, né? Estou ensinando vocês, né? Logicamente, não estou ensinando a gramática em si, mas eu já estou falando coisas assim que vocês, né? Devem prestar mais atenção, né? A gramática, lógico, tem muito mais no meu curso, né? Quem está no meu curso está aprendendo muito, muito mais. Mas se você está aprendendo também com esses exercícios, também é muito bom, né? Porque são exercícios grátis, né? Gratuitos. E são exercícios curtos, né? Então, todas as semanas, né? Segundas e quartas-feiras eu estou aqui durante esses 15, 20 minutinhos. Então, aproveitem, né? Estudem bastante. Compartilhem também com os amigos, né? Que vão ajudar também outras pessoas e a mim também para conhecerem o meu trabalho. Vamos lá? Então, esse de áudio já está, né? Vamos agora ali, ó. Escolha a melhor opção dentro do 1, 2, 3 e 4, né? Aqui é mais vocabulário de aísatsu, que são saudações, ok? Que já apareceu desde a lição 1, 2, 3, 4. Como nós já estamos nas 5, eu resolvi fazer um PEC pra fazer uma revisão. Então, 1番. Tanaka-san, hon, arigatou gozaimasu. O que que o B responde? 1. O haiyou gozaimasu. 2. Irashai-masê. 3. Douzo. Ou 4. Dou itashimashite. Então, vamos lá. Quando nós agradecemos, né? Ó, tanaka-san, hon, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Acho que quase todo mundo sabe que é obrigado, né? Obrigado pelo quê? Pelo livro, né? E o que que o B responde? Como é que fala de nada em japonês? Né? O itch é o haiyou gozaimasu. É bom dia. Então, não é, né? O 2 é irashai-masê. Que é? Seja bem-vindo. Sempre quando a gente entra numa loja, ele fala irashai-masê, né? Douzo é quando eu, né? Tenho alguma coisa e entrego pra pessoa, eu falo, ah, douzo, toma aqui, ok? E dou itashimashite, né? Uma forma mais formal até, né? Não é muito usado assim, mas cai sempre nos livros, testes, assim. Eu coloquei aqui, dou itashimashite é de nada. Por isso, né? Arigatou gozaimasu. Resposta do itashimashite. Mas, geralmente, no dia a dia é mais usado. Ie. Ok? Então, niba. Ie parece não, né? Mas também é usado nesse sentido de não há de quê. Niba. Sayonara. Matashita. Né? O que que é? Sayonara. Matashita. Bom pincenso daí. Obe responde o que. Genki desu ka? O yaasumina sai. O haio. Konbanwa. Qual desu daqui? Olá, o siago,毎日,日本語の音楽を聴いている. Ii desu ne. Ima, hama-matsu-si ni sunde-i-mas. Eee, hama-matsu-si desu ka? Ii desu ne. Codec nelu. Suure ca? Eee, hama-matsu-si ni sんで-i-maji. Saisha, creek vacay no a den. Ka fordashita. Kikukawa ni exponi falte ou si edu, Ioi nem cuoreaxまだ sous-mi-si ni. Eee, havama-matsu-si ni. Tabu 10,9000 lat sur-mi-si ni. Ii desuu na. DéfDENja. Né? Sajonara. Né vôde bay. eles despedem, né, falam sayonara, até, né, até breve mata ashita, nesse caso aqui mata novamente ashita né, amanhã, mata ashita é até amanhã, ok o sayonara é coloquei aqui por causa do livro, ok, mas no dia a dia é usado mais o bye bye ok, bye bye mata ashita, até amanhã mata ashita, ashita é amanhã mas por exemplo, se for daqui, até a próxima semana mata raishu raishu é semana que vem, ok o que que o bye responde? Não vai perguntar se ele está bem, eles já estão despedindo, o genki descai pra perguntar tudo bem, né então o que mais combina é o yasuminasai, por quê? o yasuminasai é bom descanso é uma boa noite quando você já sabe que a pessoa vai embora pra casa pra dormir, pra descansar o hayo é bom dia né, quando a gente encontra a pessoa né, e não é só usado o hayo quando encontra a pessoa de manhã quando encontra no trabalho também, né, mesmo sendo a noite, está iniciando né, vamos supor que eu trabalhe de yakin, né, que é trabalhar a noite estamos iniciando o dia né, a noite, o trabalho o dia de trabalho ali, então nós falamos o hayo, o hayo gozaimasu ok, então os japoneses não usam o hayo somente para de manhã ok, kombawa é boa noite também, só que é cedo da noite quando vocês encontram a pessoa né, aí é kombawa quando se despedem da pessoa o yasuminasai, né, viram como eu dou dicas também, né, anotem isso daqui também sanban temos ali tenin né, que é funcionário e okiaksan que é o cliente né, o que que o tenin fala e aí depois o cliente diz sumimasen, kore wa ikura desu ka já aprendemos já na aula, né sumimasen, desculpe-me, né kore wa ikura desu ka quanto custa isso então, o que que o tenin funcionário diz né, já falei ali em cima então tá fácil irashai-masen né, irashai-masen é muito usado ok, né, que é bem-vindo, né sempre quando a gente entra nas lojas é obrigatório os japoneses né, os funcionários dizerem irashai-masen qual que é a diferença do irashai? irashai é usado pra quando a pessoa visita por exemplo vem na minha casa eu falo ah, donzo, irashai né, irashai é entra, venha né, não vou usar o irashai-masen ok, irashai-masen é pra loja irashai é né, por favor né, fica à vontade o hayo já vimos e arigato também por isso nenhum, né só mais esse pra terminarmos mais dois minutinhos olha como é que escrevemos o que está sublinhado vamos escolher a melhor opção dentro do um, dois, três e quatro ok a gente aqui está evoluindo vocês viram né a gente já passou já da lição um lição dois lição três lição quatro essa semana foi a lição cinco semana que vem já vai ser a lição seis o que acontece na minha lição seis do meu curso acontece que já aprendemos a forma massa então vai ficar um pouquinho mais complicadinho mas vai ficar muito mais divertido e tipo como é que escrevemos passou com isso daqui tem que ser assim até mais rapidinho né porque já katakana já temos de estar aqui já tudo certinho né são parecidos são mas olhem assim né de trás e vão perceber que as letrinhas assim estão diferentes ok o niban isso tiago tá certo né porque o um né a segunda letra é n então tá escrito pancon né no três e quatro eu troquei o co pela letra u que são é muito parecida que é mais pra confundir vocês mesmo coloquei aqui por quê mas por que que tá aparecendo katakana né onde supostamente é kanji no teste de proficiência na parte de moji né que é de vocabulários e moji goi vocabulários e caracteres também aparece katakana ou seja vocês também tem que saber o katakana ok niva manami-chan wa loku sai desu qual que é o kanji de loku sai loku é seis sai é idade seis anos de idade então manami-chan tem seis anos de idade o kanji de loku é isso número três né que o um é cinco o dois é oito e o quatro é o quatro mesmo ok muito bem então temos ali keiki wo nanatsu kaimashita né o que que nós aprendemos no meu curso né pra vocês saberem também o que que tem no conteúdo do meu curso vendo aqui vocês já sabem que a aula cinco vocês já conseguem responder tudo isso daqui né por quê na aula cinco aprende kanji do na aula quatro aprende do um ao cinco né e na aula cinco aprende do seis ao dez ok então por isso que aqui vocês já conseguem também saber os kanjis nanatsu são sete né quando é quantidades assim objetos em geral nós contamos como hitotsu futatsu mitutsu yotsu isso é aprendido na aula também nanatsu parece o número sete mesmo eu sempre falo que fica o sete ao contrário né tá de ponta cabeça ali né o dois é o kanji de dez né o três é o kanji de dois e o quatro é o kanji de nove ok muito bem então muito bem né vocês conseguiram fazer bastante coisa né são conteúdos né são exercícios relacionados ao meu curso né japonês passo a passo um aula cinco nessa semana que a gente tem trabalhado ok já fizemos já a live na segunda-feira hoje quarta-feira estamos fazendo a live também né com conteúdo relacionado a aula cinco semana que vem já vai ser a aula seis então você que está na academia japonês com a rakaksen você estude bastante a aula seis pra semana que vem conseguir responder né e não mesmo que não consiga fazer semana que vem está gravado né tanto no facebook como no youtube também então depois acessem né mas o importante é fazer os exercícios da plataforma né vocês sabem que tem né o pdf tem os meus vídeos dá pra ver rever né então é muito bom quem ainda não tem academia são quatro cerca mais ou menos de quatro mil ienes por mês que vocês podem ter acesso ao japonês passo a passo um japonês passo a passo dois japonês passo a passo três que já é o curso né para o n4 ok então já tem bastante conteúdo além disso tem de partículas né e tem também de adverbos tem o japonês também na prática então tem bastante conteúdo por apenas quatro mil ienes por mês né vocês pagando mensalmente lógico depois tem que pagar mensalmente para ter acesso ou paga anualmente né que é cerca de quarenta e mil ienes mais ou menos e tem acesso a doze meses né que é o anual também é opcional né mas cada curso também tem certificado isso é bom né o curso um e dois é com conteúdo relacionado ao n5 o curso três já é o curso para n4 ainda vai ter o curso quatro que também já é outra metade do n4 ok então matanayshinogetsiyob até segunda-feira que vem com a aula seis né é a live número onze mas com o conteúdo do meu curso lição seis ok matanay yasminasai bye bye e aí Tchau!